Olá, boa tarde pra você. O Manchetes Noticidade está no ar. Acidentes de trânsito matam três pessoas na região. Pista molhada e falta de prudência podem ter sido os motivos. Andréia Trevisan. Igor Alex de Carvalho Ferreira, de 14 anos, morreu no local. Parentes e amigos estavam inconformados com o que poderia ter sido evitado. Segundo testemunhas, a motorista deste carro, de 38 anos, fazia uma ultrapassagem em local proibido quando bateu de frente com o Igor, que descia de bicicleta. Ela estava subindo, foi ultrapassar o ônibus, ela pegou e já pegou ele de frente. Aí pegou ele e jogou ele até aqui. Em São Roque, duas carretas bateram na rodovia Castelo Branco. Com impacto, as peças foram arremessadas do caminhão. O motorista ficou preso às ferragens e morreu no local. Pela destruição da cabine, a polícia rodoviária acredita que o caminhoneiro estava acima da velocidade permitida neste trecho da rodovia, que é de 90 quilômetros. Provavelmente o motorista de trás deve ter dormido, e excedendo um pouquinho o limite de velocidade nessa dinâmica de dormir, a gente tem que o acelerador, ele pisa no acelerador, aumentando a velocidade. O caminhão da frente estava carregado com 20 toneladas de produtos para fabricação de papel. O motorista não ficou ferido. O congestionamento sentido interior chegou a 5 quilômetros. E mais um caminhoneiro morreu e outro ficou preso às ferragens, em um acidente envolvendo também dois caminhões. A batida foi na rodovia Cornélio Pires, que liga Tietê a Piracicaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, a causa teria sido uma ultrapassagem em local proibido. Na hora da batida, também chovia e a pista estava molhada. É um perigo mesmo. E uma pesquisa divulgada pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, apontou que quase 90% dos acidentes envolvendo motos acontecem por imprudência dos condutores. Pedro Leão. E nessa pesquisa foi divulgado que 88% dos acidentes aconteceram por imprudência dos motoristas. Nós separamos algumas informações a mais sobre esta pesquisa que você vai conferir agora. 88% dos acidentes envolvendo motos em São Paulo acontecem por imprudência dos motociclistas. Em 71% dos acidentes analisados, os condutores de moto excederam o limite de velocidade. 94% acontecem com a pista seca. 67% deles durante o dia. 90,2% das vítimas usavam capacete. 17,8% usavam todos os itens de segurança, como capacete, bota e jaqueta. 21,3% dos acidentados tiveram dosagem positiva de álcool ou droga. E para repercutir com a gente esses dados, eu converso agora com o tenente da Polícia Militar, Magno Bruno Camargo Proença. Tenente, a que se refere essa imprudência dos motociclistas? Essa imprudência está ligada, na maior parte das vezes, dos acidentes ao excesso de velocidade, a falta de atenção na sinalização de trânsito, a não respeito com outro condutor de outro veículo. Enfim, são N causas que, aliadas somadas, repercutem nesses dados estatísticos. E 17% dos motociclistas não estavam usando os equipamentos de segurança. Qual é a multa para quem não trafega com um devidamente equipado? Bom, as atuações são feitas referente ao uso do capacete, referente ao uso do calçado adequado. Estando usando o capacete, deve-se estar com a viseira abaixada, geralmente os motociclistas deixam ela levantada. Entre outros equipamentos de proteção individual, que a Polícia Militar recomenda que os motociclistas, os condutores, eles utilizem uma jaqueta de couro ou uma jaqueta mais reforçada, de preferência com itens refletivos, uma calça mais justa, reforçada e uma luvas. Todos são itens que auxiliam o motociclista no caso de um eventual acidente. 21% estavam sob efeito de álcool ou alguma droga ilícita. Qual é o procedimento da PM nesses casos? Se a Polícia Militar constatar, flagrar o condutor do veículo, de qualquer veículo, com alguma substância inebriante no organismo, ele será preso em flagrante, além da multa administrativa ser preso em flagrante, conduzida ao DP para o Distrito Policial para registro dessa ocorrência. O veículo apreendido? E o veículo apreendido. Quais as recomendações básicas, tanto para motoristas de carro, como para condutores de motos? As recomendações básicas é que sempre ande com os faróis acesos, mesmo de dia, que cautela na ultrapassagem, principalmente os motociclistas, em curvas, evitar andar ao lado de outro motociclista, respeitar a distância segura na condução de crianças, não transportar a criança com a idade inferior a 7 anos. Independente da idade, o garupa tem que estar sempre equipado com os mesmos equipamentos que o condutor estaria. Ok, muito obrigado pelas informações. Mariel é com você. Cerca de 2 mil metalúrgicos fizeram um protesto em frente à empresa Casey, no bairro do Éden, em Sorocaba. De acordo com o sindicato, eles pedem reajuste de 8,5%. O oferecido foi 0,5%. A polícia militar esteve no local para evitar confusão. Tentamos entrar em contato com a assessoria de imprensa da Casey, mas até o fechamento desta edição não fomos atendidos. E atenção você que precisa do transporte público em Ibiúna. Assim como aconteceu ontem, os ônibus não devem circular hoje na cidade. Os motoristas decidiram continuar em greve. A assembleia foi realizada nesta madrugada. A empresa se comprometeu a quitar os pagamentos atrasados na segunda-feira. De acordo com o sindicato, eles não aceitaram voltar a trabalhar hoje sem receber. A greve continua caso os salários não sejam pagos. A população continua sem transporte público. Ontem, uma escola municipal cancelou as aulas por falta de transporte aos alunos. A prefeitura informou por meio de nota que está com o pagamento em dia e vai tomar medidas judiciais contra a empresa de transporte por causa da greve. O morador de Jundiaí entra com a ação contra a prefeitura por conta de um pregão eletrônico. O Tribunal de Contas do Estado abriu um processo para apurar a denúncia. A licitação era para a compra de merenda escolar. O denunciante sugere que houve um cartel formado pelas empresas concorrentes. A Secretaria Municipal de Educação de Jundiaí informa que o processo licitatório foi feito buscando a economia dos recursos públicos. Principalmente no que diz respeito à distribuição dos produtos nas mais de 100 escolas municipais. Disse ainda que é preciso ressaltar que o Tribunal de Contas fez apontamento em relação à licitação, mas em nenhum momento usou o termo indício de cartel. A Secretaria informa que respeita a decisão do Tribunal e vai seguir todas as indicações feitas. Mais de uma semana depois da interdição, a Oficina do Saber do Jardim São Guilherme em Sorocaba segue fechada. Enquanto isso, os pais se viram como podem. Veja. O som dos martelos se mistura ao som da música na Oficina do Saber do Jardim São Guilherme. Aqui só entram educadores e pedreiros, os professores para cumprir a jornada de trabalho. Desde o início da última semana, o local está fechado para as mais de 300 crianças que tinham atividades aqui fora do período escolar. Eram aulas de idiomas, arte, música e dança, interrompidas por conta de obras de emergência. Caio sente falta de jogos, como xadrez. O jeito é ficar em casa. Eu jogo videogame e fico no computador. Eu tenho o horário que eu posso trazer ele agora, mas tem muitas mães que estão tendo dificuldade. Então não estou pensando só na minha situação, mas na situação das outras mães. A obra é da empresa Pratic Service e foi inaugurada no ano passado com destaque pela prefeitura por se tratar da maior unidade do programa de educação integral da cidade. Em nota, na última semana, o poder executivo alegou que a interdição se deve a problemas estruturais em uma sala. Assessores de um vereador fizeram fotos do azulejo quebrado em uma das paredes. Essa não é a primeira obra da gestão anterior que precisou ser interditada por problemas na construção. Eu quero lembrar que nós temos uma creche no Lagro Divino que ficou pronta para as crianças iniciarem em fevereiro e eu tive que suspender a transferência porque a escola estava afundando no chão. Agora, o que é que explica isso? Projeto inadequado? A empreiteira que construiu não seguiu as necessidades claras que um projeto daquele porte exigiria para a construção da mesma? Eu não sei. E o empreiteiro, depois de fazer essa confusão, também larga a obra. Então, todas essas coisas levam atraso. De acordo com esta mãe, o que mais revolta é a falta de informações para pais de alunos da Oficina do Saber do São Guilherme. Meu filho chegou em casa com um bilhete no caderno que a escola estava afirmando que tinha sido suspensado na oficina por tempo indeterminado. Só isso. Ela afirma ainda que já ouviu histórias diferentes da versão oficial para a interdição. A gente sempre vê um ou outro falando que o prédio está em reforma. Quem viu, fala que os azulejos da cozinha, a metálica já caiu, que as crianças pulam e o chão balança. E que em cima tem uma parede rachada. Se encostar na parede, a parede deu uma balançada. De acordo com o secretário de educação de Sorocaba, a prefeitura ainda aguarda laudo da construtora sobre a gravidade do problema e uma previsão para a retomada de atividades ali. Ele acrescenta que interromper as aulas foi uma decisão preventiva. Se a gente tem qualquer movimento, qualquer coisa que possa colocar em risco as crianças ou possa trazer qualquer situação de risco, a primeira medida que eu oriento é, primeiro, preservar as crianças. Então nós pedimos para as crianças calmamente deixarem o local, chamamos as equipes responsáveis para que elas pudessem dizer, olha, não é nada, pode ser simplesmente uma acomodação do solo. Enfim, agora a Seob e a empresa estão cuidando disso. O titular da pasta afirma ainda que já foi encontrada uma solução para os pais e alunos. Temos uma proposta para iniciarmos as atividades na próxima segunda-feira na Escola Florenzano. E durante essa semana os pais serão convidados a participar de algumas reuniões, enfim, serão informados. Em nota, a Pratic Service informou que engenheiros estiveram na oficina logo que a empresa foi notificada pela Prefeitura. Eles constataram que não havia problemas estruturais, mas um deslocamento de revestimento cerâmico de paredes de vedação da cozinha e do refeitório, que desde então a companhia trabalha na substituição do material. A previsão da empresa é que o serviço seja finalizado no próximo dia 25. Sobre as aulas da creche no Largo do Divino, nós pedimos ontem à tarde uma posição da Prefeitura de Sorocaba, mas ainda não tivemos nenhum retorno. O tempo continua fechado hoje na região. As temperaturas caíram um pouco. Em Sorocaba, a máxima não passa dos 19 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Araçoiaba da Serra, as temperaturas variam entre 11 e 21 graus. Mínima de 10 em Ibiúna. Jundiaí tem mínima de 16 e máxima de 26. Mínima de 13 em Itapetininga. A Santa Casa de Sorocaba informa que o serviço de radioterapia vai diminuir a demanda nos próximos dias por conta da troca da empresa responsável. A assessoria de imprensa informou que a demora para novos atendimentos pode levar de 15 a 20 dias. Ainda segundo a assessoria, nenhum paciente vai ser lesado, uma vez que esse tempo está dentro do prazo de 60 dias para o início do tratamento. Os pacientes que já fazem a radioterapia vão continuar a receber o serviço. Muita gente reaproveita um produto antes de virar lixo. Agora a gente mostra uma iniciativa em Sorocaba que envolve alimentos que são doados a pessoas de baixa renda. Em média, são 50 toneladas por mês. Produtos que perderam o valor de venda em hipermercados por causa de pequenos defeitos nas embalagens. Mas não perderam o valor para quem precisa se alimentar. O que poderia ir para o lixo é trazido até esta ONG, o Banco de Alimentos de Sorocaba. Fundada há oito anos por uma parceria entre Sindicato dos Metalúrgicos, SESI e CEAGESP. Aqui, os pacotes são separados e higienizados. Todo alimento é feito a readequação da embalagem, a vissoria, o controle de qualidade pela equipe, que são auxiliares de alimentação. Já o alimento estragado pode ter outras formas de aproveitamento. Nada é perdido, porque aquilo que não pode ser consumido por pessoas é destinado para a ração animal. Então, 100% do que vem para o Banco de Alimentos é destinado de uma forma correta. A instituição recebe também produtos de indústrias de alimentos e o excedente de hortaliças de produtores rurais. Esse carregamento veio de piedade. Atualmente, o banco doa em média 50 toneladas de alimentos por mês. E essa quantidade deve subir a partir de setembro para até 200 toneladas. É que a ONG vai passar a receber produtos de cooperativas. Daqui, os carregamentos saem para mais de 100 entidades da região. Nós temos aproximadamente 110 entidades, que dão um volume de aproximadamente 18 mil pessoas atendidas com o trabalho do Banco de Alimentos. Além das pessoas que são indicadas pelos órgãos da Prefeitura. Uma das entidades beneficiadas é essa aqui, com 60 pessoas atendidas, moradores de rua em tratamento médico. O local recebe entregas semanais para encher a dispensa. Nós não precisamos mais gastar financeiramente com esses alimentos, porque aí nós aproveitamos esse dinheiro para utilizar em outras coisas que sejam necessidades da rendidade. Um dos beneficiados, o seu Jair, resume a importância do projeto do Banco de Alimentos. É uma coisa que é muito linda da parte dele. Se vai ser jogado fora, ele é antes de ser estragado. O povo aproveita que nem nós dependemos de doações, não só aqui, como em outros lugares também. Um belo projeto. E se você gostou da iniciativa e quiser doar alimentos, pode ligar para o Banco da CEA GESP, em Sorocaba. O telefone é o 15-3427-4722. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Outras notícias da região você já sabe. É 7h15 no Noticidade com Simone Marqueto. Fique agora com o Marcel Capretti e o Futebol Esport Show. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.